Tu achas que existe algum impedimento para pessoas de, não sei, religiões cristãs fazerem o yoga e se aprofundarem nessa parte espiritual também? Sim. Às vezes existem resistências, assim, nas pessoas, justamente por achar que pode trazer uma espécie de conflito em relação ao que ela já acredita, ao que ela já está inserida. Mas, na verdade, não. Eu acredito, e o professor Hermógenes fala nesse livro também da auto-perfeição, que para os cristãos você se transforma num cristão ainda melhor. Porque tem todo um caminho ético-moral que a gente também segue no yoga, que são os yamas e niyamas. A não violência, você não roubar ou não subtrair nada de ninguém. Nem o coração? Se for para o bem, tudo bem. Então, existe também essa parte ético-moral dentro da filosofia do yoga, que eu acho que, de uma forma geral, é um sistema de aprimorar o ser humano. Você se transforma numa pessoa melhor. Então, se você já é cristão, você vai se transformar num melhor cristão, sabe? É claro que a imagética, para nós ocidentais, ela é muito chocante, assim. Ela é o que pega a gente. Nós somos muito visuais, nós somos muito imediatistas. Então, quando você vai na sala do yoga e você olha um Krishna, você olha a Ganesha, o deus elefante, é muito... é espantoso para algumas pessoas, né? Principalmente se você já está dentro de uma lógica cristã ou religiosa de alguma forma. Mas o próprio yoga em si, ele tem um patrono dentro dessas deidades que é Shiva. Shiva é o deus da destruição. Ele destrói tudo, deixa tudo limpo para as coisas renascerem de novo. E ele tem um adorno de lua na cabeça. E essa lua representa esse lado nosso, que nós temos dois eixos na nossa intelectualidade, vamos pensar assim. O eixo da lua, que conecta corpo e mente, e o eixo do sol, que traz a mente e a razão. E a prática inteira, ela é uma prática muito subjetiva, assim. Mas eu acho que é mais uma questão da pessoa se permitir, sabe? E quebrar paradigmas mesmo dentro da própria cabeça. Porque o yoga, ele é um treinamento da mente. A gente usa o corpo como uma ferramenta, mas você não está treinando o seu corpo. Se você faz várias saudações ao sol, que é uma sequência bem vigorosa que a gente faz para esquentar o corpo. Você está treinando a sua mente. O quanto você consegue persistir. O quanto você não se distrai. O quanto você fica ali presente em cada movimento que você faz. O quanto você consegue ficar atento à sua respiração, que é de onde vem toda a sua energia para existir. Então, é muito profundo e muito mágico se a pessoa se permite. Tem até uma citação anônima em vários estudos do yoga que fala exatamente isso. Que o caminho para superar a dor e o sofrimento é a ampliação da consciência. Então, se você se permite ampliar a sua consciência, é uma consciência que tem um tamanho. E amplia, ela nunca vai voltar para outro tamanho. Se você é cristão, você vai ampliar ainda mais essa sua conexão com Deus. Você vai ser uma pessoa ainda melhor. Você vai estar dentro desse caminho que te aprimora e que te transforma todos os dias. E você vai ser, com certeza, uma pessoa melhor. Não deixe de fazer o yoga por conta disso. É um medo ocidental e banal mesmo. É espiritual, mas não é religioso. É importante o que você fala, porque eu acho que se a gente, independente de espiritualidade, de religião, de dogma, a gente focasse no que cada cultura, cada pensamento tem mais em comum, as coisas seriam mais fáceis. Com certeza. Porque se a gente for analisar todos os pontos positivos de diversas religiões, é sempre o mesmo. São sempre coisas boas e sempre convergem. Pronto, a palavra é essa. Eu acho que tudo na vida a gente deve focar mais no que a gente converge do que naquilo que a gente diverge. Porque sempre vai ter algum pontozinho, alguma coisa que a gente vai convergir. É igual quando a gente quer se relacionar com as pessoas, escolhendo só o que presta, né? E quer deixar de lado. E todo mundo tem alguma coisa que não é. Só quer o benefício. Só quer o bem bom, né? Só quer a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, com os defeitos que as pessoas têm, né? Então, é justamente esse que é o ponto de convergência. É saber que tu vai conviver, é saber que tu tem que aproveitar o que é bom. Sim. E ter que conviver com o que não é tão bom da pessoa, mas foca na convergência, foca no que é bom. Foca no que vocês se entendem, foca no que tu tem de comum. E não necessariamente porque você pratica yoga, você precisa ter algum tipo de devoção a essas deidades. Você precisa entoar mantras, que às vezes é a coisa que mais as pessoas, às vezes, se sentem impactadas numa aula. Então, qualquer escola que você for, independente de ser no Brasil, de ser em qualquer lugar do mundo, o professor vai começar a aula com mantra. Porque ele está ali preparando aquele ambiente, fazendo que os caminhos se abram para você, que seja um bom momento para o professor e para os alunos. O mantra é tipo uma oração, é? É como se fosse uma... Na verdade, a gente fala que o mantra, ele quer dizer uma proteção da mente. Manas é mente e tra é proteção. Você está se barrando, assim, de se distrair, de desfocar. Naquele momento, você quer darana, você quer concentração absoluta. Então, o mantra, ele te ajuda a bloquear toda a distração, todo o pensamento que é intrusivo, que a nossa mente não para. Então, o mantra, ele te concentra. E aí, o professor, ele canta um mantra. Pode ser uma frasezinha curtinha, pode ser um mantra comprido. Aí, você vai estar lá na sua aula e, às vezes, as pessoas ficam um pouco assim, tipo, o que eu faço agora? Escuta, é uma coisa boa. É uma vibração sonora do bem, que vai te ajudar a estar concentrado, focado, sabe? Mas não necessariamente você precisa ser um exímio cantador de mantras, adorar uma deidade, ir para um satsang, que é um momento onde a gente só entoa mantras a noite inteira e bate palmas e celebra aquela convivência coletiva. Você não precisa, sabe? A prática, ela é individual. Então, ela pode ser, pode funcionar para você da forma que você precisar. Ela é muito eclética.